Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assíduos, tudo bem? Eu me chamo Mônica Machado e começo agora do livro, não me livro. No episódio de hoje eu trago para vocês o livro da autora nacional Alessandra Cruz, chamado Outro Lado da Ponte. Meu nome é Sara e esta é a história da minha morte. Esse é um livro de ficção que aborda temas como depressão, trauma e reconciliação. A narrativa é intensa e emocionante, pois a personagem luta para superar seus traumas e encontrar a felicidade. O livro tem um toque de mistério que prende o leitor e o final é surpreendente e satisfatório, deixando a sensação de que nada é impossível. A obra é recomendada a todos aqueles que passaram por experiências difíceis, mas ele mostra que a força para seguir em frente vem de dentro e que é possível encontrar a felicidade e o amor, mesmo após os piores momentos. O livro está à venda no site da Amazon e você pode lê-lo pelo Kindle Ilimitado. Já corre lá no meu Instagram, moniquemm18, eu vou marcar a autora para que vocês possam conhecê-la melhor. Eu sou Mônica Machado e esse foi o livro, não me livro. Eu sou Mônica Machado e esse foi o livro, não me livro.